Oi gente, tudo bem com vocês? Caputino, gente, olha que delícia todos os ingredientes aqui em cima da mesa minha mãe vai estar explicando pra vocês passo a passo de como fazer essa receita maravilhosa né mãe? Isso, parece ver né, Lili? Tá fresquinho hoje, né? É. Tá bem fresquinho hoje, gente, e ficou uma delícia, tá tomando, né? Esse caputino, né? Dejeitar o tempo fresquinho aqui, ó, café solúvel solúvel, gente, ó 50 gramas vamos estar batendo aqui, para dissolver para ficar todo batidinho para acompanhar aqui, vamos estar colocando a metade do leite ninho metade a 200 gramas, vai 400 gramas, coloquei a metade pra estar batendo com o café solúvel, viu? Vamos colocar num recipiente que dá pra misturar todos os ingredientes juntos, gente o café solúvel ele é granulado, viu, gente? É por isso que tem que estar batendo, tá? Batendo no liquidificador para ficar fininho, né? Porque ele é olha aqui ele é granulado, né? E tem que estar batendo ele pra ficar fininho e não deixei, então agora vamos colocar o resto do leite no pó, né? Pode ser qualquer pode ser integral pode ser instantâneo vai do critério de vocês aí preferir, tá? misturou bem, né? Uma colher de canela em pó colher de sobremesa, né? de sobremesa pequenininha uma colher de bicarbonato rasa bem rasinho não cheiona, né? Hum, esse caputino vai ficar top, hein, mãe? Hum, tá cheiroso Hum, e aqui em casa tá fresquinho aquele friozinho, né, mãe? É fresqueirinho já, né, mãe? É, eu não sei onde vocês moram se dá calor ou tempinho fresco mas esse caputino aqui combina muito com o frio, né? Ah, esse aqui pode tomar cedo no café da manhã pode tomar no lanche da tarde, né? É Pode tomar antes de dormir, né? É Muito bom Eu tenho aqui o Nescau, gente o chocolate Nescau 4 colheres Ficou bem fininho, né? Vou estar colocando uma xícara de açúcar Fica do critério de vocês se vocês não quiserem se você quiser pôr adoçante no horário do preparo, viu? Vocês não precisam estar colocando açúcar, viu, gente? Vou colocar açúcar porque não ajuda aqui em casa tomar põe açúcar, né, Aline? É Fica do critério de vocês, tá? E vocês veem que depois depois o açúcar que tá um pau legal ainda de açúcar pode estar colocando no do preparo, né? Do caputino de vocês E é o tanto que rendeu, gente Olha só Rendeu bastante, né, mãe? É Na verdade, a receita é só e tramizar, né, gente? Porque comprar um caputino hoje tá caríssimo, né? Tá Com poucos ingredientes você faz um na casa de vocês e rende muito, né? Vale a pena fazer Com poucos ingredientes você faz um e rende bastante Tá pronto o nosso caputino Super forte, viu, gente? Pode estar com poucas colheres em um copo de leite se vocês quiserem também colocar água água quente, né, Aline? Ferve a água coloca também Pode estar colocando A Aline já gosta com água, viu, gente? Ela ferve a água coloca Tá preparando pra ela tomar Agora vou colocar no leite fervido aqui, tá? Tá fervido já Vou estar colocando Quintinho Quintinho, né? Duas colheres num copo De leite De leite Olha só Ficou? Que delícia Não precisa estar colocando mais, viu, gente? Mais duas colheres, tá? Num copo de de leite Então, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse caputino, né? Dessa receitinha de hoje Olha aqui o nosso caputino prontinho Vocês também podem estar bebendo com água quente como minha mãe disse porque eu prefiro com água quente Não gosto muito com leite mas eu também bebo mas eu prefiro com água quente espero muito que vocês tenham gostado aqui usamos o café solúvel esse daqui, gente ó café solúvel granulado deixe seu like se inscreve no canal se você não for inscrito compartilha esse vídeo porque, gente essa receita rende muito e vocês podem estar vendendo também vocês podem estar consumindo por consumo de vocês, né? Então compartilha aí, tá? Oi, gente já é de manhã, né? um outro dia um novo dia, né? Estou aqui preparando uma água quente pra eu poder preparar o meu caputino hoje de manhã, né? Gente, porque no café da manhã é excelente eu amo caputino pela manhã pela tarde também é bom mas eu prefiro mais pela manhã porque ele fortalece a gente, né? como a gente trabalha Só aqui está o pó, né? que a gente fez Olha que delícia agora eu vou colocar a caneca aqui mais perto, né? e vou estar colocando duas colheres porque ele é muito forte, né? então eu vou colocar menos não vou colocar muito, né? minha mãe falou que tem que colocar mais ou menos duas colheres né? agora eu vou estar colocando a água quente e agora gente eu vou estar mexendo, né? pra dissolver esse pó na água quente e se vocês acharem forte vocês podem estar colocando mais açúcar eu vou estar colocando uma colherzinha só de açúcar e vou estar misturando se vocês quiserem estar colocando minha água quente na garrafa de chá pra vocês estarem tomando durante o dia durante a tarde porque é muito bom isso daqui, gente esse caputino é uma delícia ele fortalece muito rende muito, né? como eu disse pra vocês aqui está o pó minha mãe colocou dentro desses potinhos aqui aqui está o outro chegou a derramar aqui mas é aqui, gente a minha mãe colocou dentro do potinho esse outro potinho também eu vou tampar aqui aí, gente aqui está meu caputino delicioso fácil de fazer gente, ó agora no meu café da manhã né? delicioso vou aqui tomar ele então esse foi o vídeo tá, gente? espero muito que vocês tenham gostado deixa o like aí se inscreve façam essa receitinha maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar então um beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau